Bom dia, criança. Mais uma vez, uma aula de história. E hoje a gente vai entrar na unidade 2. Você muda com o tempo. E o nosso conteúdo, você tem uma história sobre as lembranças da sua história. E na página 20, tem uma leitura, uma dica de leitura que vocês vão fazer com os pais de vocês, crianças. Que é uma história que traz uma história de uma menina chamada Clarice. Que ela está conversando com a avó e a avó. Traz algumas lembranças dela de aniversário, de vídeos e de objetos. A tia trouxe algumas demonstrações de alguns objetos aqui. Que podemos o que? Fazer que deixe as lembranças. O álbum, algumas roupinhas, calçados e riqueiros. Isso tudo faz parte o que? Da nossa história, da nossa lembrança. Guardada, né? E a outra parte, na parte 21, vem falando sobre as fases da vida. Quais são as fases da vida? São aquelas da infância, da adolescência, da fase adulta e da velhice. E vocês, crianças, que fase vocês estão na fase da infância? De ser criança? Aquela que o que? Pode o que? Estudar, aprender mais. A conversar, a brincar, a passear. A ter alguma boa alimentação, alguma boa saúde. Certo? E também vem falando sobre as fases do crescimento. crescimento, né? Quando você está, o que? Bebê. Você vira, o que? Adulta. Depois, adolescente. E depois, a velhice. Mais na frente, vem falando também sobre festa de aniversário. Quantos anos você tem? Qual é a idade que você está hoje? Quantos anos você tem? Festa de aniversário. Certo? E também vem falando sobre a linha do tempo. Eu trouxe até aqui uma história do Jonathan, certo? Falando sobre o que a linha do tempo dele. E assim, eu nasci, certo? Está aqui, quando ele nasceu, né? Quando a gente nascemos, a gente o quê? Não consegue andar, não consegue falar, né? E precisamos de cuidados. Aí, mais aqui, ele tem aqui. Com 13 anos, comecei a fazer natação. Com 13, ele já fazia algumas atividades físicas, algum esporte, né? Que você goste. Com 18 anos, comecei a faculdade. Ele começou o quê? Os estudos na faculdade, né? Pai ingressou numa faculdade. Para mais, provavelmente, mais na frente, ter um emprego, trabalho. Com 20 anos, fiz uma viagem com os meus amigos. Ele já que, com 20 anos, já sai com os amigos para passear, para viajar. Com 22 anos, aconteceu a minha formatura da faculdade, né? Que ele já está formado. Quando fiz 24 anos, foi o dia do meu casamento, né? Ele encontrou uma pessoa, o Jonathan, e teve o casamento. E minha filha nasceu quando eu tinha 26 anos, né? Na fase dele já. Bem, com 26 anos, ele já teve uma filha, certo? Então, gente, aqui foi mais uma aula de história. Bons estudos e até a próxima! Bons estudos e até a próxima! Bons estudos e até a próxima! E aí Bons estudos e até a próxima!